Fátima, contigo. Muito obrigada, Paulo Magalhães, muito obrigada à Presidência da República que nos recebe esta tarde. É uma oportunidade muito grande porque muitas escolas nos pedem, muitas vezes, para irmos às escolas, para nos aproximarmos dos jovens, dos futuros profissionais, mas nem sempre é fácil com as nossas agendas. Sempre temos trabalho todos os dias da semana, nem sempre é fácil. E, ultimamente, nem sequer aqui as escolas perto de Lisboa tenho ido. Portanto, é uma oportunidade e eu estou muito grata também porque eu gosto, gosto verdadeiramente e eu sou professora. Se calhar vocês não sabem, mas eu dou aulas, não a alunos do secundário, mas dou aulas na Universidade Lusófona. Aliás, a minha primeira carreira foi a carreira de docente. Eu fui professora de História, já agora, para terem algum elemento sobre mim. Dei aulas de História durante alguns anos e fiz o curso da Escola Superior de Jornalismo do Porto. Sou do primeiro ano da Escola Superior de Jornalismo do Porto. E, logo, havia a obrigatoriedade de fazer um estágio. Eu fiz esse estágio em vários sítios e também na televisão. E, no final, o estágio pediram-me para ficar. Ainda fiz, durante algum tempo, as aulas de História mais o Jornalismo porque a televisão no Porto era de manhã e eu dava aulas à tarde e depois tornou-se-me impossível. E, portanto, esta é a minha história. Acabei sendo jornalista e trabalhar na História do imediato. Aquilo que eu queria começar por dizer-vos é uma coisa muito simples. O que é que é ser jornalista? O que é que nos diferencia das outras pessoas, das outras profissões? Se agora houver ali um acidente ali fora e vamos todos a correr ver um pequeno acidente de automóvel e a primeira coisa que todos fazem é ver como é que foi e como não foi e falamos uns com os outros, comunicamos. Mas se entre nós houver um jornalista, ele vai fazê-lo de forma diferente. E ele é, aquilo que o diferencia dos outros, é que ele é uma testemunha profissional. Do acontecimento. Todos os outros vão contar a coisa. Olha, vinha dali, vinha da colau, uma pessoa morreu, o outro está ali estendido, o outro não sei o quê. O jornalista tem um método, tem regras. Vai exercer profissionalmente a sua função ao relatar aquilo que está a ver, que está a acontecer. E, portanto, vai fazê-lo segundo um código deontológico, segundo as regras com que se trabalha a notícia, que os vossos professores já vos passaram essas regras e, portanto, eu vou dispensar de vos falar. Por outro lado, o jornalismo tem outras dimensões. É uma espécie, agora extrapolando do pequeno acidente que acontece ali para a sociedade em geral, onde estamos todos, o jornalismo é uma espécie de líquido amniótico da liberdade. O que é que isto quer dizer? O que é que é o líquido amniótico? É o líquido que envolve os bebês no ventre da mãe, na barriga da mãe. É aquilo que faz com que eles possam manter-se vivos durante aqueles nove meses. É o que os faz poder alimentar-se. Ora, o jornalismo é também isso em relação à liberdade. É através do jornalismo que a cidadania, que as sociedades, são saudáveis, crescem, se interpelam, se questionam, entram em divergência, enfim, vivem. Em suma, vivem. Portanto, esta ideia de que o jornalismo é esse líquido amniótico é uma ideia que dá bem a noção de como é importante a função de ser jornalista. Ou seja, mostrei-vos aqui como é nos pequenos acidentes, num pequeno acidente que acontece ali, e também o que é ser jornalista nos grandes movimentos da sociedade. Portanto, nós temos essa função. Agora, o que é ser jornalista hoje? Porque isto não foi sempre igual. Houve tempos em que os jornalistas iam às guerras. Iam às guerras e às batalhas com quadro, tela, com telas, pincéis e tinta. Para pintarem as batalhas. Era uma forma de mostrar como é que a batalha acontecia. Ou então, levavam a sua pena, a sua tinta e escreviam. O jornalismo esteve sempre ligado às revoluções tecnológicas, à tecnologia, à forma de estar da tecnologia. Ora bem, naquilo que é a expressão do tempo de hoje, o jornalismo está ligado à grande revolução digital. É a maior mudança, provavelmente, desde a invenção da imprensa. É a revolução digital. E isto está a colocar imensos problemas. Tantos que hoje, um homem chamado Tim Berners-Lee, ali, não muito longe daqui, no Parque das Nações, hoje, é o homem que inventou a internet e que é presidente da Fundação World Wide Web, ele disse uma coisa que faz todo sentido. É que é necessário encontrar uma carta magna para a internet, para a web. Uma espécie de contrato social. Porque, na realidade, aquilo que temos neste momento é, digamos que, um grande movimento libertário que corre no digital, nas chamadas redes sociais, e que está a provocar vozes de extremos. Vocês sabem que não há um ordenamento hoje para as redes sociais e, portanto, isso está a provocar que haja, com tantos estímulos de informação que vão surgindo, que surgem a todo instante, e que nós somos os alvos desses estímulos de informação, estamos sempre a ser picados, estamos sempre a ter cada vez maior número de informação, as pessoas acabam por procurar alguma coisa que as guie, alguma coisa que as possa submeter. Isso faz parte da condição humana, essa necessidade. E nessa procura, nessa busca, o que é que acontece? Muitas vezes estão a aparecer, e é o que está a acontecer neste momento, novas formas de autoritarismo, novas intolerâncias. Isto acontece sempre em multidão, em massa. Portanto, gera movimentos, o que se torna muito preocupante e que nos faz, obriga a refletir sobre a necessidade e a importância de termos referências, referências válidas. E é por isso também que o Sr. Tim Berners, hoje, ali no Parque das Nações, esta manhã, pediu uma carta magna, um contrato social para a web, para que possa haver algum ordenamento e que possamos, enfim, encontrar algumas referências de ideias, de conceitos, de direitos humanos, de sã convivência, de tolerância, de liberdade também. Bom, a verdade é que hoje todos nós somos os chamados gatekeeper. Já ouviram esta expressão nas vossas aulas? Quando, aqui há uns anos atrás, há 40, 50 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira, há 30 anos, o gatekeeper era o jornalista, era ele que decidia, que escolhia, que editava as suas notícias e que decidia o que é que era a notícia. Hoje não. Hoje quem decide são todos vocês. É cada um que é assim que decide. Todos são gatekeeper da informação. E tudo isto desenvolve novas problemáticas, coloca novas questões, porque muitas vezes nós não temos elementos suficientes para discernir, e discernir é a palavra certa, para discernir o que é que é notícia e o que é que não é. Tanto mais se até, enfim, através deste movimento libertário que vivemos hoje nas redes sociais, se chegarmos à conclusão, e sabemos que as chamadas fake news são hoje um registro que já está praticamente instituído, porque há empresas que só trabalham para criar as tais fake news. claro que são sempre de difícil busca, porque têm IPs longe, muitas vezes noutros continentes, mas que essas empresas provocam uma espécie de caos. O tal movimento libertário que eu há pouco falei, me referi, provocam o caos na informação e levam a que cada um dos meninos, os senhores que aqui estão, que queira ser gatekeeper, vai ter dificuldade em estabelecer a sua verdade, porque não têm a condição suficiente para discernir as bases daquela notícia, se é verdadeira ou falsa. Há hoje, não sei se é no Diário Notícias, um artigo muito interessante, que eu peço-vos que não percam, de um jornalista, Paulo Pena, que eu nem conheço pessoalmente, mas é sobre as fake news, e ele ensina-vos, peço aos vossos professores, que amanhã vos procurem esse artigo, saio hoje, e ele ensina-vos o método de trabalho do jornalista para justamente identificar a fake news e qual é a diferença entre a fake news e aquilo que o jornalista faz para detectar se é verdade ou mentira. Esta é, digamos que, a realidade atual das redes sociais, que são, onde a sociedade hoje se desenvolve, para utilizar também uma expressão de um filósofo de uma forma líquida, aquilo que, a diferença entre a verdade e a mentira, liquidificou-se, tornou-se, foz-nos, porque nós não temos como identificar, não temos, enquanto gatekeepers, capacidades, competências para identificar aquilo que é verdade e mentira. Daí que, o trabalho do jornalista é cada vez mais essencial. é através desse trabalho que nós podemos salvaguardar e proteger a sociedade naquilo que são os seus desígnios essenciais, sobretudo, a vida em liberdade. Por isso, eu julgo que nós hoje estamos numa espécie de cotovelo da história. É como se vocês vissem um cano que tem um cotovelo, que passa para outro cano e está ali empancado, empancou ali. Não sabemos como é que acabemos de sair daquele cotovelo. E é bem provável que este contrato social, que vai exigir um consenso alargado entre poderes políticos, economia, movimentos sociais, imensas grandes instituições da humanidade, esse contrato social possa vir a ser uma realidade no futuro. Mas para isso, e isso está nas vossas mãos, até pode ser que já nem esteja na minha mão, mas na vossa geração, vocês têm que lutar por esse contrato social para salvar a liberdade e tornar esta ideia coerente de que o jornalismo seja o líquido amniótico da liberdade, dando-lhe condições para exercer. Agora, este cotovelo da história, ligado aqui às redes sociais, aos desafios tecnológicos, tecnológicos, não tem só riscos, tem também grandes oportunidades. E hoje, o jornalismo e a humanidade têm pela frente uma oportunidade de ser melhor do que nunca foi. Do que nunca foi. Ter muito mais atenção ao outro, saber o que se passa do outro lado do mundo instantaneamente. A história não acabou, como pensou Fukuyama depois da queda do muro de Berlim, com a globalização. Pelo contrário, a história, com a integração dos mundos, ficaram mais identificados os pontos de fricção e criaram-se ainda outros problemas novos. Mas, isto também veio trazer realidades novas. Enquanto seres humanos, a condição humana é aqui também basilar, porque nós estamos a falar de gente, de gente que tem corações a bater, que tem uma esperança de vida, que tem, que sonha em ser feliz. que vê aquilo que eu costumo dizer, o infinito nos olhos do outro. O infinito está nos olhos do outro. Não está em nós. Nós somos gente quando olhamos para o outro. E, portanto, esta é a grande oportunidade que o jornalismo tem nos dias de hoje. É que, de facto, esta revolução traz uma outra identidade para o jornalista. Antes, quando eu iniciei a carreira, a verdade é que eu vi a minha carreira pelos olhos daquilo que eram as minhas referências de jornalistas. Eu vi a Maria Elisa, vi a outras pessoas, enfim, o Adelino Gomes, o Mário Mesquita, e sonhava um dia que quero ser como eles. Estão ali os mais velhos que estão a olhar para mim, sabem de quem estou a falar. Eu quero ser como eles. e pautei a minha carreira muito por essa ideia. Mas hoje, esta aliança que existiu entre jornalistas também está a mudar fruto da grande revolução tecnológica. Esta aliança hoje é entre o jornalismo ou os jornalistas e a comunidade. É muito mais voltado para o outro. É muito mais para o infinito, para o tal infinito que está nos olhos do outro do que propriamente entre a corporação, entre cada um de nós que sabemos tocar a mesma música. E eu dou-vos um exemplo do que já está a acontecer e que é fruto justamente desta revolução digital. Os senhores sabem que hoje os Estados Unidos estão a viver eleições para o Congresso. Mid Times chamam-se estas eleições. E o New York Times tem no terreno uma situação uma disciplina de jornalismo, uma forma de exercício de jornalismo que é inédito. Há um jornalista que se chama Alex Burns que está permanentemente em chat, em contacto, num chat em contacto com as comunidades. Que querem falar com ele, que lhe fazem perguntas, que lhe perguntam o que é que se passa aqui, ali, acolá, que lhe pedem interpretações, que lhe pedem conhecimento. e esse jornalista que não é nenhuma enciclopédia porque não existe enciclopédia, nós somos as tais gentes, as tais pessoas que têm corações que batem, que têm a esperança nos olhos, nós somos pessoas. Esse jornalista age desta forma. Quando não sabe, diz que não sabe e que vai tentar procurar. Umas vezes encontra, outras vezes não encontra e diz que não conseguiu identificar ou dar resposta esta tal pergunta. Mas, ele é uma espécie de guia do leitor que está no chat e que está em companhia permanente com o jornalista que lhe vai dando orientações sobre o que se passa neste nível eleitoral das eleições para o Congresso. Portanto, isto está a decorrer hoje. Estamos aqui a falar e neste momento o Alex Burns está a dar respostas aos leitores do New York Times desta forma através de um chat. Portanto, estamos a dizer que há hoje uma perspectiva multifabricante, multifábrica das notícias. O jornalista tem que se deslumbrar, tem que ser honesto, tem que ter conhecimento, tem que dar respostas múltiplas e tem que ter um compromisso com a sociedade. O desafio é este. Mais do que nunca, ser jornalista hoje, é estar preparado intelectualmente e humanamente para dar essa resposta à sociedade. Eu queria-vos dizer e nunca estou, reparem que eu nunca separo o jornalismo da condição humana, do desafio ético também. Nós somos homens e mulheres. O que temos é a noção de que temos que ser o tal líquido amniótico da liberdade. E, como tal, nós, nessas escolhas, temos aqui um primeiro enorme desafio, que é interpelarmos-nos a nós próprios, para escutarmos-nos, sabermos como estamos preparados para o exercício desta perfeição, que é um compromisso social. E hoje, mais que nunca, pelos efeitos que eu venho aqui a relatar, trata-se de um negócio social. Já não é só e apenas um negócio para anunciantes, nem sequer para subscritores, como já acontece com muitos jornais digitais, é um negócio social, interessa à sociedade no seu geral. Há esta aliança entre o jornalismo e a comunidade. E, portanto, o jornalista tem este compromisso, eu até diria quase uma espécie de sacerdócio. Tem que se interpelar a ele próprio, tem que saber se está preparado, tem que ser transversal a todas as áreas. Porque naquele pequeno acidente que houve ali, chega lá o médico que vai tratar dos feridos, chega a polícia que põe as baias, chega o bombeiro que desencarcera-se, chegam todos. Mas o jornalista é o mais abrangente deles todos. Ele tem que ser transversal a todas as áreas. Ele tem que ver, tem que alargar o foco e ao mesmo tempo tem que ser rigoroso. Portanto, o jornalista tem que ser interdisciplinar, tocar todas as áreas e ao mesmo tempo transversal à sociedade naquilo que é a tolerância, os movimentos sociais, a ideologia, enfim, a grande vitola do jornalismo são os direitos humanos. Isto fica bem claro. Portanto, a partir daqui, o jornalista necessita de ser alguém muito bem preparado do ponto de vista intelectual. Ele vai, eu tive um professor quando comecei a minha carreira chamado Édouard Guiberre e ele era em França conhecido pelo Le Papá de la Tele. Talvez a Maria João se recorde ou o Paulo Magalhães. Ele veio dar vários cursos de formação à RTP. Eu tive a sorte de apanhar e os dois e tive a sorte de ficar amiga dele. E o Guiberre tinha uma expressão, uma forma de nos dizer qual era a nossa profissão muito simples, mas que realmente é isto. Olha, é como uma vaca que anda no pasto. As vacas andam a pastar e comem o quê? Comem erva. Rã, 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 rã. Comem erva toda. E depois ruminam aquilo, não é? Vai abaixo, vai acima, vai abaixo, vai acima. E depois, ao fim do dia, vem alguém que vai ordenhá-las. Tirar o leite. Ora, o leite da vaca é o nosso trabalho. Ou seja, nós temos que processar tudo o que sabemos, o que conhecemos, o que vemos, mas temos que interpretar, temos que discernir com toda aquela qualificação que eu há pouco falei. Portanto, nós temos que estar bem preparados para saber discernir e interpretar. E, portanto, o Guiberre dizia com muita graça que o jornalista também dá o leite. É como a vaca, é o produto final. Depois daquele trabalhão todo que a vaca tem, dá o leite que vai alimentar, neste caso eu chamo-lhe líquido amniótico, que vai alimentar a sociedade. E, portanto, é uma expressão, enfim, pura, mas ao mesmo tempo básica para referir aquilo que nós somos. Nós somos neste mar de dados, somos nesta revolução digital que vivemos à procura de um ordenamento da tal carta magna e somos também numa altura em que o desafio ético é importante e que a condição humana também conta. E queria-vos dizer mais uma coisa, é que as fake news que eu há pouco falei não pensem que é coisa nova ou que é coisa só das redes sociais, que é coisa da revolução digital. As fake news são de sempre. Já tiveram já tiveram eco no tempo do imperador Justiniano, no Império Romano, através de um homem que se chamou Procópio, que aliás há um bar em Lisboa que se chamava Procópio. Esse homem, para denegrir o imperador Justiniano, ele próprio deixou um livro escrito, ele morreu e deixou um livro escrito a contar um sem número de mentiras, de histórias que não eram verdadeiras sobre o imperador Justiniano. E ficou para sempre na história com esse livro e o seu nome perpetuoso é o Procópio. Depois, mais tarde, já no século talvez 12, por aí, tivemos um outro homem chamado Pasquino. Pasquino que deu a origem à palavra Pasquinhojo. Pasquino numa altura de eleição papal havia vários candidatos e ele, para denegrir a imagem dos candidatos a Papa, fez uns sonetos cheios de perversidades que pendurou nas árvores da Pia de Zanavona em Roma e só não fez sobre o seu próprio candidato, a Papa, que era, por acaso, um dos médicos e, portanto, ele, dessa forma, passou à história, até tem um monumento também à Itália, Il Pasquino, como alguém que inventou uma série de notícias e de perversidades sobre aquelas pessoas para fazer com que o seu candidato ficasse livre. E mais tarde ainda, no período da Revolução Francesa, há um jornal chamado Le Canard, uma espécie, não era bem jornal, uma espécie também de, olha, quer dizer, um Pasquim, que com imagens aí de uma forma já mais apelativa foi um braço armado, por exemplo, que proporcionou a que o povo crescesse a sua raiva contra a Rainha Maria Antonieta e foi ali um braço armado da própria Revolução Francesa. Le Canard existe ainda hoje em França com o nome de Canard Anchené e é, continua a ser um jornal dedicado à sátira política e, portanto, esta linha, e é isso que eu quero que saibam e que retenham, que separa a verdade da mentira está cada vez mais ténue e mais líquida nas redes sociais. E, portanto, é preciso um trabalho profundo feito por jornalistas para que essa linha seja atenuada e, sobretudo, se se possa saber o que é que é jornalismo e o que é que é verdade e o que é que é mentira. Por último, eu queria definir aqui a palavra que eu considero a palavra mestra que define a nossa profissão. Depois de tudo o que eu disse, há apenas uma palavra que nos define. É confiança. é a tábua de salvação do jornalismo. É olhar o público, o outro, o tal infinito que está nos olhos do outro, retoma essa frase, nos olhos e dizer-lhe com a minha confiança, com aquilo que é o meu trabalho, com aquilo que é a minha credibilidade, isto passa-se desta forma, o rigor da história é este. E, portanto, é a confiança que é o bem mais procurado, mais conseguido que o jornalista pode ter. Nunca percam de vista. O jornalista tem que ser alguém confiável, alguém transparente, que tenha muito trabalho atrás de si, que saiba encarar a comunidade e peço-vos que façam este exercício. Temos hoje na Presidência da República um presidente que é muito ligado à comunidade, muito próximo das comunidades, que sabe ir ao terreno, que sabe olhar os olhos do outro. No fundo, no fundo, no fundo, o jornalista é alguém que tem que fazer um trabalho semelhante, com discernimento, utilizando as regras jornalísticas, preparando-se muito bem para o fazer e depois atuar. Atuar enquanto jornalista sem esquecer nunca a sua condição humana. este é o perfil do jornalista que hoje está a dirimir e a lidar com esta revolução libertária, chamemos assim, estes movimentos libertários da revolução digital, mas que amanhã terá pela frente uma outra tecnologia, um outro desafio e nunca deixará de ser jornalista se atender a que a confiança é o seu maior valor e que o trabalho para a comunidade é o seu grande objetivo.